Fala galera, beleza? Mais um vídeo de vocês aqui, tá galera? Aqui é o Mega Fado, então galera, olha só Galera, larva aqui de bizouro aqui, galera, ó Então, é, eu vou trocar aqui as terras, tá? Então vamos ver o que vai dar, né galera? Então elas estão aqui dentro, tá? E, nossa galera, eu não sei como que eu vou trocar, galera Primeiro eu vou pôr a terra aqui dentro, tá? Que assim, eu vou ver que tem umas larvas que ficam saindo pra fora, né? Então, vou tá trocando aqui, né galera? Vou tá colocando já ele aqui dentro, tá? Dessa terra aqui Não, porque, ó, eu comprei terra E eu vou ter que pôr aqui dentro Porque eu não sei quanto tempo que já tá essa terra Tem larga que já tá saindo pra fora, sabe? Então, acho que é melhor eu trocar, né galera? Que eles ficam aqui até crescer Então, vou tá aqui, colocando terra aqui dentro Eu vou tá regando ela, né? Todas as coisas Então, gente, eu vou tá trocando aqui a terra Do besouro, ó, bora lá Vamos lá, eu vou colocar esse aqui, ó Aqui dentro Nossa, é muita terra, galera Porque eu tenho só três larvas Não, aqui eu só mostrei duas, galera Aqui a outra tá com minha irmãzinha Ela não quer cuidar em outro lugar Vou pôr mais, ó Tá muito bom Acho que isso aqui, ó Já vou pôr as larvas aqui, né? Em cada canto Nossa, é muita terra Não, galera? É muita terra, cara Ó, eu vou pôr mais pra vocês aí Ó E ainda nem foi tudo, hein? Eu não sei, galera Então, eu tenho que pôr... A terra tem que ser bem grande Eu vou ter que pôr tudo, galera Porque a terra, galera, tem que pôr... Tem que ser muito, galera De altura Uns 10 centímetros, por aí Senão elas não vão ficar, galera Elas não vão ficar entrando na terra Acho que tá bem mais que o pote, né? É igualzinha a terra que elas tão ali, tá ligado? Tem uns que é mais caro e tal Vem muitos litros Se esse aqui já tá bom Aqui já tem pouco Olha, galera E tá bem mais, eu acho que... Que essa aqui, galera, ó Tá bem mais que isso Olha a altura do pote Que vocês viram Ah, acho que tá quase a mesma coisa, né? De lado, assim, ó Acho que tá quase a mesma coisa, galera Então, tem que olhar aqui, né, galera? Acho que dá pra aumentar mais Deixa eu ver Deixar mais ou menos assim, ó Um pouco desse lado Deixar... Assim, galera, ó Eu vou deixar o mais... O mais terra em cada lado O bisolo fica desse lado O outro fica desse Tá? Deixar assim, ó Então, né, eu vou pegar o bisolo por aqui Tá, galera? Vou deixar assim Agora Pera, eu só vou regar pra terra antes, tá? Pra não ter problema E, ó Pra regar pra terra Só com esse aqui Comprei Que esse aqui tem vitamina Um monte de coisa pra ele E é já um... Pra buf... Esse aqui é melhor, né? Eu já tô regando Tá, eu já reguei aqui, ó Eu não sei se já vem molhadinho Acho que não Então, daí, galera Quando eu for pôr aqui Vou ter que tampar, galera Assim, com luz Nossa, que eles estão aqui dentro Né? Do pote Galera, aqui, ó Pra ver aqui nessa casa, hein? Vamos lá Vou regar mais aqui, ó Vai ter que ser bem úmido, então Então, vamos lá Agora eu vou pôr eles aqui Então, vou tirar esse aqui, né? Vamos ver como vai ser Então, vamos ver Como que eu vou fazer, galera Ó, gente Vou pegar aqui ela Vamos lá Ó, gente Peguei ela Ó Ela aqui Então, ó Vou colocar ela aqui agora Então, vamos ver, galera Como vai ser Então, gente Coloquei ela aqui agora Vamos ver, né? O que vai acontecer Então, ó Eu não sei, galera Eu vou trocar só uma pra ver, né? Vou trocar uma hoje Depois Então, galera Depois disso Eu vou ver se ela vai entrar na terra Se der tudo certo Coloca a outra junto, tá? Que eu acho que é assim que troca Porque eu vi todo mundo fazendo isso Então, é a primeira vez, né, cara? Tomara que não aconteceu nada Ela vai entrar na terra já já Então, é isso, galera Muito legal Essa aqui é a larva de besouro, ó Já já ela vai entrar na terra, tá? Vou esperar ela entrar aqui na terra Eu troquei aqui, né? Então, é isso, galera Obrigativo Tá? Então, galera Aqui, ó A terra Aqui é cheia desse negocinho Que ele tava Eu não sei se eu misturo um pouco Coloca bem pouquinho ali Só pra ele Ó, já tá entrando na terra, galera Ó isso Ó, ele tá entrando na terra Ó, ele tá entrando na terra Ó, eu tô tampando aqui A luz solar, ó Vamos ver Ó, ele vai entrar lá dentro da terra A larva entrando Ó, a larva tá entrando na terra Tá entrando? Tá entrando Cadê o outro? E os outros? Ah, não Vou pôr só uma, falei Galera, eu acho que eu vou pôr só uma, né? Por quê? Vamos ver amanhã Eu vou ver, galera Se tiver tudo certo Eu coloco outro Porque eu vou ver se ele vai gostar da terra Não sei Vai Olha lá, galera Viu? Tá entrando Então, galera É isso Obrigado, filho Deixa o seu like No seu canal Então, ele só fica escondido Dormindo mesmo E... Com água, né? Com vidade E, eu não sei, galera Ó, ele só fica comendo terra É isso, né? Mas ele vai virar um casulo, né? Tipo, virar um besouro, né? Então, ele já tá bem grande esse lar Então, é isso, galera Então... É isso, galera Muito obrigado por ter assistido Eu vou fazer isso com os outros também Então, é isso É... Deixa o seu like no canal aí Que vai ser muito importante Então, obrigado Galera Até o... É isso Eu vou gravar o desenvolvimento dele, tá, galera? Desenvolvimento dele eu vou estar gravando aí, galera Então, é isso Obrigado, filho Fala até a próxima aí Tchau 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 Tchau